Localiza Seminovos, sempre a melhor oferta pra você, não é isso mesmo? Novo Uno 2015 completo a partir de R$ 27,990 com um ano de garantia. E as condições de pagamento? A sua entrada até R$ 10 mil em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Isso você só encontra aqui na Localiza Seminovos. Eu não perco o negócio.